Fala aí nação, hoje é sábado, eu tô aqui no Cefã, onde vai estar rolando o jogo do futebol feminino. A gente não conseguiu, o Flamengo não levou o jogo pra ilha, então o Cefã é aqui na Avenida do Brasil. Eu cheguei já no final do primeiro tempo, me perdi, o GPS não me ajudou muito pra eu achar o lado certo da Brasil. Mas já tá 3 a 0 e agora a gente tá indo lá pro outro lado do campo, que é melhor de ver, que a gente tava aqui atrás do gol, pra ir pra lá, pra apoiar as meninas. É Flamengo Cruzeiro, a gente não descobriu esse Cruzeiro de onde é, tem gente que fala que ainda viu o Cruzeiro, tem gente falando que é de Relenco, tem gente falando que é de Niterói, enfim. Flamengo Cruzeiro não é o Cruzeiro de Minas, porque é o Campeonato Carioca, já tá 3 a 0 mesmo, e a meta é 10 a 0, né? Se elas fizerem 10 a 0, tem mais, vão ter 3 dias de folga, então elas estão focadas nisso. Intervalo agora já, e os gols foram da Diana, Pamela e Flávio. Tá 3 a 0 mesmo, e agora vamos pro segundo tempo, que faltam 7, não é? Faltam 7! Faltam 7! Faltam 8! 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 Faltam 9! Faltam 8! Faltam 3! Aí já agarramos mais que a outra Fim de jogo, gente, embaixo desse sol Foi 7x1, não consegui os 10x0 Então provavelmente elas não vão ter o dia mais de folga Mas 7x1 tá bom pra caralho E parece a Alemanha com o Brasil mesmo, né? Um lado rubro-negro, outro lado verde-amarelo Mas é isso, a gente perdeu muito gol Podia ter feito mais, mas tá ótimo Mais um jogo, o próximo jogo é quarta-feira, dia 27 Eu não sei onde vai ser, mas eu não vou As meninas também não, acho que a maioria vai viajar Mas no próximo que der eu vou divulgar e a gente tá aqui Então é isso, gente, a gente tirou a foto A foto vai pra capa do vídeo, que vocês já devem ter visto Agora eu vou pra casa, meio dia e pouco Vou pra casa correndo Tomar um banho, porque eu tô com marca de camisa do sol Que o sol tá foda hoje Tomar um banho, editar esse vídeo, tentar postar E partir pra ilha, porque tem Flamengo e Havaí Então se você gostou desse vídeo, dá um like Se inscreve no canal, que a gente tá rumo a 25 mil inscritos Não deixa de compartilhar E me segue nas redes sociais Me segue no Twitter também Que eu vou deixar, eu sempre aviso lá pro jogo Do futebol feminino que eu vou e quando tem Pra gente poder apoiar Hoje veio pouca gente, porque eu sei que sábado 10 horas da manhã nesse sol, poucas pessoas vêm Mas a ideia é a gente passar a divulgar mais E dar mais visibilidade pras meninas, tá? Então é isso, saudações jubro-negras E aí Tchau 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 Tchau